Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre o SISU. O SISU é o Sistema Informatizado do Ministério da Educação, por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. O SISU pode fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada. No segundo semestre de 2017, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 e obteve a nota de redação diferente D0. E ainda, que não esteja na situação descrita no item 1.10 do edital do Enem de 2016, que diz que o participante menor de 18 anos no primeiro dia de realização do exame e que concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2016, não poderá utilizar os seus resultados individuais no Enem para os fins descritos no item 1.91 e 1.92, estando ciente de que os seus resultados destinam-se exclusivamente para fins de autoavaliação de conhecimentos. É necessário informar o número de inscrição do Enem de 2016 e a senha mais atual cadastrada no Enem. E como funciona o SISU? Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher por ordem de preferência até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes. E o candidato que participou em etapas anteriores e foi selecionado pode concorrer? Sim, desde que ele tenha feito o Enem de 2016. O candidato matriculado em instituição de educação superior pode concorrer no processo letivo desse de Santos-SISU? Sim, se ele realizou o Enem de 2016. Mas não poderá ocupar duas vagas simultaneamente em instituições públicas, conforme a Lei nº 12.089, de 2009. Como são informados no SISU as notas do candidato no Enem de 2016, no momento que o candidato insere no sistema o número de inscrição e a senha do Enem de 2016, o SISU recupera automaticamente as notas obtidas no exame. É possível que um mesmo candidato tenha notas diferentes para cursos diferentes? Sim, as instituições poderão atribuir pesos diferentes ou bônus nas provas do Enem de 2016 para cada curso. A nota do candidato pode variar de acordo com as parábolas definidas pela instituição. E no caso de um mesmo curso? Também é possível. As instituições participantes no SISU podem eventualmente adotar um bônus a ser atribuído à nota do candidato como forma de política afirmativa. E o que é este bônus? Seria uma pontuação extra a ser acrescida a nota obtida no Enem pelo candidato. Como é calculada a nota de corte de cada curso que o SISU informa como referência? Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o SISU calcula a nota de corte, menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados, para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. E atenção que essa nota é apenas uma referência. O que é classificação parcial? Durante o período de inscrição no SISU, o candidato pode consultar em seu boletim a sua classificação parcial na opção do curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Portanto, é apenas uma referência. E pode ser observada pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições. E ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. E no boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final. Há oferta de vagas para cursos na modalidade de ensino à distância? Não. Nesse processo seletivo, somente serão ofertadas vagas para cursos presenciais. Há ofertas de vagas específicas para políticas de ações afirmativas no SISU? Em determinados cursos, pode haver três modalidades de concorrência. Vagas de ampla concorrência, que são vagas reservadas de acordo com a Lei nº 2.711, de 2012, que é a Lei de Cotas. E a vaga destinada às demais ações afirmativas da instituição. Os candidatos devem, no momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de acordo com o seu perfil. E atenção, que é inteiramente responsabilidade do candidato certificar-se de que atende aos requisitos exigidos para concorrer a uma dessas vagas. Qual é a diferença entre bacharelado, licenciatura, curso tecnológico e área básica de ingresso? Bacharelado é o curso superior generalista. A licenciatura é o curso superior para atuar como professor na educação básica, com grau de licenciado. O tecnológico é o curso superior de formação especializada. A área básica de ingresso possibilita ao estudante a escolha de uma entre duas ou mais formações acadêmicas. O candidato inscrito no SISU pode se inscrever também no ProUni? Pode. O bolsista do ProUni pode se inscrever no SISU? Sim. Se houver realizado em 2016, o bolsista do ProUni pode se inscrever no SISU. Porém, se for selecionado pelo SISU, deverá optar pela bolsa do ProUni ou pela vaga na instituição pública pela qual foi selecionado. Quando será realizado o próximo processo seletivo do SISU? O SISU realiza dois processos seletivos por ano, um no início do primeiro semestre e o outro no início do segundo semestre. Com maiores informações, acesse o portal do SISU. Minha página é unakind.com.br user.cdnp.jr Avaliem, me sigam, comentem. Estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Bons estudos e até a próxima! Tchau. Tchau. Obrigado.